Ah, eu vou pegar a gamba! Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Mother, gente! E temos uma stalker atrás da... Eu vi! Ela aparecendo uma stalker, Danilo! Caraca, ela tava observando a gente, cara! Que? Meu Deus! Tá, gente, não sei se vocês perceberam, né, mas tem uma pessoa falando aqui comigo, conversando comigo, tá? Eu não sou doida. Eu tava sumido, galera. Nada mesmo! E Danilo? Danilo, Danilo! Olha aqui, eu tenho uma coisa para te mostrar. Bora! Cadê o Mother? Era Bacon? Você é a morda. Eu sou... Caraca! Ia ser lindo! Danilo, sai daí! Você vai entrar na frente do tio, seu idiota! Oh, meu Deus, eu vou morrer também! Eu sou algo fácil, Danilo! Eu sou xerife? Todo mundo quer me matar? Você se perguntou se você é xerife? Que tira linda! Que tira linda! That was a lacre! The lacre veio! Oh, my God! The lacre? Olha só! Eu esqueci que você pode flutuar, Danilo. É a dança do golfinho, né? Passa aí, vai. Passa aí o dancinho... O passinho. 3, 2, 1... Quem viu, viu. Quem não viu, vai... Por que seu nome tá Danilo? Seu nome não era Danilo. Não? Não. Oh, cat! Eita! Olha! Oh, meu Deus! Ih, eu parei a dancinha dela. Um mosquito, mano! Nossa! Um mosquito... Nossa, Danilo! Que coisa feia! Olha a cara dele! Caraca! Quero tirar a print... Eita! O mosquito é meu fã, Danilo! Eu nunca mais vi um anão, mano. Cat do nada veio com um papo. Ela falou... Não foi, Danilo? Como foi que ela falou? Falou que anões foram banidos. Gente, eu acho que não é verdade. E você, Danilo? Dê a sua opinião. Cara, assim... Eu nunca mais vi anões no Murder. E antes eram cinco anões por servidor. É um mosquito! Caraca, morreu. Nossa, será que... Eu achei no mínimo cinco anões. É, aqueles coloridinhos, né? Aham. Nossa, será que... Ó, porque esse... Essa personagem, ela é um pouco mais magrinha. Um pouco não, né? Muito magrinha. Então, será que se a gente atirar no lugar que era pra ter mais volume... Será que acerta? Bora lá, Danilo! Isso! Bora lá, Danilo! Tá, bora lá. Cadê a fofoqueira, Danilo? Cadê a fofoqueira? Aqui no... Na tubulação, ela virou Among Us. Fica longe dela, tá, Danilo? Ela é Murder? Eu acho que ela é Murder. Eu sinto que ela é Murder. O Detectives Mental apitou ali, hein? E quem é? Quem é? Quem é? Acho que é Cat. Ah, não. É Dolingo. É Dolingo? Caraca, eu acho que eu já fiz um... Ai, Dolingo! Caraca, ele quer muito nos matar. Ele tá focando. Ai, meu Deus do céu. Ai, será que tá focando? Ih, a fofoqueira tá morta! Ih, ela é calva. Ela usa peruca! Danilo, ela usa peruca! Mentira. Ela usa peruca! Como eu nunca percebi isso antes. Peruca mesmo? É peruca! Eita, a Baconzinha deu um lacre no Dolingo! É isso, né? Ela sorri, Danilo. Acho que ela tem aquele negócio de expressão facial. Caraca, olha aqui essa Bacon! Ela tá com a câmera ligada? Não é câmera. É a face animada. Cadê ela? Ela tá estranha, olha. Olha só a gente ainda. Faz aí... Fala aí alguma coisa! Ô, menina! Ela tá fugindo da gente. Ela tá fugindo da gente, eu acho que isso... Não queima, não, conta! Não queima! Literalmente! Inocente! Ah, isso é alguma coisa? Aham! Que é, menino? Volta aqui! Por quê? Nada, eu não sou nada, não, pô. Não, eu não quero falar com você, não. Sai daqui. Corre, corre! Que foi, que foi? Essa é a menina! Que, que, que? Eu sabia que era ela, pô. Tirou a faca? Uma menina ali com a calça de tigre. De Stranger Things? Ah. De Stranger Things. Calça de onça pintada. Como é? Diga aí, Tícia, a diferença de uma onça pintada pra um tigre. São animais diferentes. Uou, uou, uou. Eu não imaginava, eu não esperava por isso. Pô, acho que eu tava errado, hein? Acho que o mundo tá aqui, na verdade. Como assim, cara? É, Cat! Caramba, primeiro. Eu vi totalmente errado. Nunca te pedi nada, Tico. Ih, me chamou de Tico. Cara, como assim? Onça pintada. Lagano. Lagano! Cat! Cat! Vem cá, Danilo. Eu vou te proteger, Danilo. Ela tem ghost? Ela tem ghost? Ela tá equipada com ghost? Acho que não, hein? Acho que não, acho que não. Oh my God, galerinha. Oh! Ela tá indo... Ela tá na cozinha. Olha, Danilo, eu vou dar o maior tiro que você vai ver na sua vida. Oh! Não foi! Ainda quase me joguei na frente. Nossa. Ah! Eu tô muito ruim, Danilo. Meu Deus do céu. Quem é mais nube, hein? Ó, se eu errar mais três tiros, eu vou dar reset pra te dar gun, tá? Ok. Nossa, a calça dela não é de uma onça pintada. Danilo, não é onça pintada, idiota? Sou muito cego. Galerinha. Isso é só alguma coisa. Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Inocente. Ah, eu também sou, Danilo. Por que você tá me seguindo? Não sei, né? Para, você tá me encurralando, cara. Ah, eu quero matar a gente. Ah, xerife, xerife. Ela quer matar a gente. Meu Deus, eu acho que ela quer dar gun. Eu acho que ela quer dar gun. Quer dar gun? Eu acho, ela tá, ó, tentando chamar a gente. Ai, ela tá querendo atirar. Ela quer matar a gente, cara. Que maluca. Aí eu vou sair de perto dessa garota. Eu, hein? Olha isso, ela vai me matar, mano. Ela vai te matar? É? Nossa. É porque eu não tô parado, mas se eu ficar parado aí, ó, ela tá tentando, velho. Tá mesmo? Então você é murder. Não sou, não. Ela droppou a gun pra mim, ela droppou a gun. Ai, meu Deus do céu, morre, 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 Danilo, meu Deus do céu. Oi. Danilo. Você é murder? Danilo. Não. Você é murder, né? Não, eu não sou. Você tá me expectando, então? Você morreu? Não, eu não tô morta. Eu tô escondida na planta, Danilo. Então você é murder. Eu não sou a murder, eu tô... Eu dei uns olés estranhos nela. Ela quem? Quem é a murder? É uma bacon, olha a bacon. Olha a bacon. Eu tô com a gun. Você tá com a gun? Eu tô com a gun? Onde você tá? Pelo menos de Deus, me ajuda. Eu tô bem dentro aqui, mano. Ela tá onde? Cara, ela tá no meio, matando 300 pessoas e eu tô escondida aqui na mata. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê, ué? Eu não sei, Danilo. Eu tô escondida. Eu não tenho visão. Ah, é você, essa mentirosa. Deve ser o Zé, hein? Não me vendo esse tempo todo aí. Danilo. 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 Eu acho que é uma ruivinha. Eu tô com a gun, eu tô com a gun. Ela tá te seguindo. Eu vi um corpinho com a gun. Ó, faca. É você, Danilo? Não. Eu não sei. Você tá falando umas coisas estranhas aí. Você tá gritando. Eu tenho medo, sabe? Claro, eu achei que você era a ruivinha aí, né, pô? Olha só. Ah, eu acho que é um bacon. Não, eu tô com a gun aqui, ó, na mão. Você não falou? Você é idiota. Eu acho que é um bacon. E ele tava aí em cima, pro elevador, Danilo. Cuidado. Você subiu ou eu tô louca? Não, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ah, tá. Olha aqui, minha armada. Ah, ali em cima. Ali em cima. Não, eu acho que não é essa, bacon. É um bacon ali em cima. Ó, aquele ali, ó. Tá escondidinho. Ali em cima. Aqui, ó. Vem cá, vê. Ali, ó. Do lado da baconzinha. Sim, sim, tô vendo. Será que eu atiro nele? Eu não tenho provas. Ele tava perto dos negócios, dos corpos aí. Ele não tá matando a bacon. É verdade. Então, eu vou ficar aqui e segurar minha arma. E, na verdade, Danilo. Não, eu tô meia. Eu tô meia. É sério isso, Danilo? É. Você era meu brother. Você me traiu na última parte. Você era meu brother. Meu parça. You betrayed me. You betrayed me. Bacon é descarado. Ih, preconceituoso com bacons. Que que é isso, Danilo? Desumilde. Nossa, tomou-lhe um drible aí. Nossa, muito ruim. Meu Deus. Nossa, eu esqueço o quão lagado você pode ser. Meu Deus. Mano, é sério. Você... Nossa, eu ia fingir que eu ia te matar e você nem ficou com medo, cara. The bacon. Nossa, tem três pessoas, na verdade. Você nunca quis ganhar isso. Eu morri do lado de Cat. Ah, que fof. Você vai morrer. Você vai morrer. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, não, não, não. Ai, meu Deus. Aqui é clássico esse esconderijo. Meu Deus, você nunca que vai ver. Olha ali, gente. Olha ali. Você nunca vai ver. Ai, meu Deus. Eu já tava ali. Ali, gente. Não, Danilo, para. Nossa, não tá pra aqui, é? Para que tá feio. Para que tá feio. Para que tá feio. Não. Olha aqui. Tinha luz saindo daqui. Aqui é uma fumacinha, tá vendo? É uma fumacinha. O pretzel dela que entregou, mano. Um pretzel. Se não fosse pelo pretzel, eu não ia ver. Nossa. Uma fumacinha. Para mim era aquela fumacinha que tem, tipo, em teatro, sabe? Sim, sim. Eu também achei isso. Era o pretzel quente. Inclusive, que tinha um cheiro estranho essa fumacinha. Inocente. Oh, Danilo, você tava aqui agora? Cadê você? Tá aqui. Aqui, ó. Olha essa garota parada. Sentada. Que estranho. Caída. Ué. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá aí, tá... É a bacon. É a bacon. É a bacon. É a bacon do pretzel, sim. É do pretzel? É do pretzel. Ih, a gã. Nossa, eu vou pegar a gã. Eu vou pegar a gã. Ai, eu vou pegar a gã. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei a gã. Eu peguei a gã. Ai, você pegou? Se você errar três vezes, você vai dar reset. Duas vezes. Pode ser mais rápido, ó. Tá bom, tá bom. Vai, vai. De onde ela está? Não sei. Ela pode pegar nas costas. Eita, tá lá em cima. Tá lá em cima. Ela pode ir pela tubulação. Ai, meu Deus do céu. Essa menina tá me empurrando. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pro banco, vou pro banco. Ai, meu Deus do céu. Nossa, não foi você que morreu? Olha a cat aqui. Ai, se você errar mais um, irmão. É, se você errar mais um. Eu vou fazer isso também. Bora fazer essa dinâmica. Vamos. Eu acho que ela desceu pro banco. Ela subiu. Eu vi a Bacon entrando. Eu dei de cara com ela. Eu dei de cara com ela. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo. Eu tô atrás dela. Eu tô... Ih, você já morreu. Meu Deus, ela não sabe onde eu estou. Me expecta, Danilo. Tá te expectando. Oh, my God. Ai, meu Deus, eu tô com medo. É camper. É camper. É camper. 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 Será que ela tá vendo na tela de alguém? Não sei. Oh, my God. Vou pegar a gã. Vou pegar a gã. Peguei. 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 Que eu vou vir por aqui, ó. Ela nunca imaginaria que eu estaria aqui esperando. Oh, calma. Oh, my God. E eu vi o pezinho dela. Ai, cadê essa garota? E... Será que ela viu que a gã não tá mais lá? Meu Deus, eu tô com muito medo. Ai, Danilo, que coisa... Escada. Ai, que escada. Oh, my God. Tá ali. Tubulation. 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 Oh, my God. Não, não pode me dar dica. O povo vai falar que a gente é Teamer. Parei. Teamer. Eu vou ficar indo pra lá e pra cá pra ver... Eu vou dar dica falsa. Ela tá atrás de você. Eu consigo escutar quando ela passa no detector. De mentiras. Toma! Nossa, headshot! Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão e... Vamos! Um beijão! Um beijão!